Música Um planeta, muitas culturas, festa dos 20 anos do S.O.S. Racismo, música, fotografia, poesia, literatura, pintura, cinema, teatro. Cinemateca Portuguesa, 7 de Dezembro, Clube Ferroviário, 8, 9 e 10 de Dezembro. Embarca nesta viagem connosco. A ideia principal que nós queremos transmitir com a intervenção do S.O.S. é, sobretudo, primeiro, que a luta contra a extensão racial, que a luta tem que ser uma luta feita por cada uma e cada um de nós. Nós não estamos a lutar pelo bem dos outros, nós estamos a lutar para que a sociedade inclua toda uma série de setores que são excluídos nesta sociedade e na Europa e no mundo. Nós estamos a lutar por eles, por dever de dádiva qualquer que seja, estamos a lutar com eles, para que, de facto, essa luta seja uma luta conjunta pelos seus direitos, que são também os meus. Porque enquanto eu souber que há gente que não tem os mesmos direitos que eu, é impossível sentir-me bem. E é essa a filosofia do S.O.S. racismo. Nós não estamos a fazer o bem dos outros, estamos a fazer o bem de uma sociedade que deve ser inclusiva e não é.